A cidade de Curitiba foi palco de mais uma etapa do Mitsubishi Motorsports. Cerca de 200 carros da marca invadiram as trilhas paranaenses. Vamos acompanhar juntos. Sol, tempo agradável e muito 4x4. As belezas da capital paranaense foram o cenário do rali de regularidade Mitsubishi Motorsports, com a participação de cerca de 200 veículos 4x4 que percorreram paisagens deslumbrantes em meio a montanhas e serras. O percurso teve cerca de 190 quilômetros, passando pelos municípios de Campo Largo, Campo Magro e Itaperuçu, com trechos com piso cascalhado e passagens por áreas de reflorestamento. O rali reúne famílias e amigos para um dia divertido, em meio a belas paisagens e muito 4x4. Foi com esse espírito que André Portes, de Curitiba, Paraná, trouxe o pai, Adelson Damasceno, de 80 anos, para ser navegador e experimentar o rali pela primeira vez, levando o troféu de terceiro lugar na categoria SX. Na categoria Graduados, destinado a duplas com experiência, a vitória ficou com Antônio Magno Aragão e Renan Meideiros, de Niterói, Rio de Janeiro. Eles destacaram o piso das trilhas, que estava molhado e difícil, o que deixou a prova ainda mais gostosa. Na turismo para duplas com experiência intermediária, Sandra Dias e Minai Miaute voltam ao lugar mais alto do pódio pela segunda vez no ano. A dupla está fazendo várias etapas e isso ajuda muito, tanto no sincronismo como na comunicação. Na turismo light, para aqueles que estão começando, Reginaldo Rocha Lemos Jr. e Evaldo Indy Alves, de São Paulo, venceram pela terceira vez consecutiva. Para eles, o resultado foi fruto de muita concentração e por confiar no equipamento, que demandou muita habilidade, já que a prova estava mais rápida. A próxima etapa do Mitsubishi Motorsport será no Nordeste, na capital Potiguar, Natal, no Rio Grande do Norte, no dia 6 de agosto.